Salve galera, beleza? Seguinte galera, pra quem não conhece, eu sou o Victor, mano, pode me chamar de Victor, 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 né, aí, e seguinte galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? E mano, lembrando, quem não esquece, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações, mano, pra gente bater nossa meta de 60 inscritos, beleza? E hoje galera, mano, eu tô trazendo um vídeo um pouco rápido pra vocês, né, gente, que eu tenho que compartilhar isso com vocês, nem se esse vídeo vai ter também, vai ser personalizado, não sei, é, vocês, vocês também, a minha voz é um pouco zoada, né gente, minha voz é um pouco, meio estranha galera, isso porque eu peguei uma gripe, sabe, a gente, peguei uma gripe, eu acho que eu peguei essa gripe também, meio da noite, na hora que tava dormindo, ou ontem eu peguei essa gripe, então, mano, minha voz tá muito estranha, né, até eu, tipo, tô sentindo ela muito estranha, porque minha voz não é assim, né, eu sei se você tá percebendo, mas minha voz tá muito estranha, né, gente, e isso porque, é por causa da gripe, porque normalmente você fica com gripe, acontece que você fica só mais ruim, e cara, eu tava com um pouco, uns dores de garganta, certo? Nossa, eu tava tossindo um pouco, né, mas não é tão esforçada, que deu, mas, tipo assim, galera, é um negócio muito difícil, certo? Que é, cara, a pior coisa que existe é gripe, isso aqui, velho, eu não sei se eu sinto gosto de nada, tá ligado? De nada, 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 eu não tô sentindo gosto de nada, cara, algumas coisas, até assim, tipo, remédio, eu sinto gosto, mas, tipo assim, comida, mano, eu não sinto gosto de nada, de nada, tipo, carne, eu sinto só um pouquinho, tipo, quando eu janto, quando eu tô com gripe, quando eu janto, eu sinto só depois o gosto, entendeu? Então, a gripe, tipo, cara, é uma gripe, uma coisa chata, relaxa que eu tô tomando um pouco de remédio, né, pra melhorar, mas, gente, eu não, sei lá, então, por enquanto, eu não vou trazer um vídeo pra vocês, beleza? Então, cara, espero que vocês compreendam isso, certo? Eu não vou trazer um vídeo por enquanto pra vocês, porque, cara, eu não, tipo, velho, eu não vou dar muito conta de trazer, porque a minha voz tá muito zoada, e, tipo, quando você não grava com voz zoada, mano, é outra, é, tipo, é outra coisa, tá ligado? É outro, tipo, é o tenígono, então, mano, eu não sei o que eu faço, então, tipo, cara, eu não vou trazer vídeo, vou ficar algumas, algumas semanas, algumas, uns cinco dias, mais ou menos, não sei se eu vou fazer, hoje, hoje até consegui, cara, hoje eu consegui, só que, mano, como remédio é muito forte, eu dormi, mano, acho que eu dormi com uma hora, porque, como remédio, tipo, normalmente, o remédio, assim, galera, é dar um efeito, tá ligado, dá, tipo, dá um efeito de você dormir, então, eu dormi, porque eu tava com muito sono, cara, então, agora eu não tô com sono, mas, mano, teve uma hora que eu tava com muito sono, ontem eu tava com muito sono, mas hoje, não, hoje também eu tava com muito sono, então, tipo, eu tive que dormir, eu tava, eu tava, assim, ó, qualquer piscadinha, eu já dormi, então, tipo, assim, agora eu tô mais de gosto, eu tô com meu cabelo, eu dormi muito, gente, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo pra aqui, se você gostou desse vídeo, tá, deixa o like, se inscreve no canal que eu não for inscrito, ativa as notificações, e fiquem ligados todos os dias no canal, então, é isso aí, um forte abraço, é nóis, valeu, falou e tchau! E aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh